O time do Flamengo na esquerda com o Everton Everton entregando pra João Paulo Decisão da Copa do Brasil Na próxima quarta o primeiro jogo E no dia 26 o último jogo Aí o Everton Grande lance do Everton Linda jogada de esquerda, bateu GOOOOOOOL Do Flamengo E é de Everton Número 22 E um Colasso do Mineirão Passou como um foguete Pelo Dátano, pelo Leonardo Silva Escolheu a jogada e bateu Cruzado de pé esquerdo Pra estufar a rede do galo 34 do primeiro tempo Que gol faz o Everton do Mineirão 1 para o Flamengo 0 para o Atlético Seu total de faltas Sua terra no seu televisor Dátano vai pra cobrança Cáceres tá marcando o Leonardo Silva É a principal jogada parada Bola parada do Atlético Levantamento Subiu pra fazer o corte o João Paulo Bola volta no Dátano Dominou bonito no bico da chuteira Botou na esquerda pra Douglas Santos Douglas Santos clareou pra ele Leonardo Silva segue na grande área Bola passou, toque GOOOOOOOL Do Atlético Do Atlético O cruzamento do Doblas O Super Tiradema já mostra que a posição é legal E Leonardo Silva Perdão Carlos Carlos Passa pelo Leonardo Silva E Carlos empata o jogo do Mineirão Tudo igual E foi na jogada que o bola levantado Mas com bola rolando O Atlético chega ao empate Gol de Carlos Tudo igual Um para o Atlético Um para o Flamengo Luiz Antônio O Anderley chama Luiz Antônio É um multifunção do Flamengo Luiz Antônio Bola com o Dátano Recebe o Argentino Tentou pro Tardelli Arrumou Boa bola pro Michael Suel Chegou cortando o Léo Bola voltou no meio Aí jogando o Chicão Aí o Chicão trabalhou Eduardo da Silva Tentou um toque de primeira O Atlético recupera Bola com o Luan Pé direito Linda jogada do Luan Bola sobrou pro Michael Suel Gol Mundo Atlético E é de Michael Suel Número 70 Lindo lance do Luan Levou sorte no toque do João Paulo Bola ficou pro Michael Suel O João Paulo deu um toque Desarmou Mas Michael Suel Ficou com ela Redondinha E mandou pro fundo Da rede do Flamengo Aos 11 minutos Do segundo tempo Explosão no Mineirão O Atlético diminui A vantagem do Flamengo O Ronaldo começou Num passe de calcanhar Equivocado Do Eduardo da Silva Sinto o Mineirão aí É impressionante O Eu Acredito Percorreu quase 10 quilômetros Não é mole não É jogo grande Meus amigos Próxima quarta Primeira da decisão E no dia 26 A finalíssima Da Copa do Brasil 2014 Por enquanto Flamengo e Santos Mas Cruzeiro e Galo Vivos Cruzeiro por um gol Galo por dois Pela esquerda Bola com o Douglas Santos Entrou o cruzamento Mariano dominou Tocou pro Dátolo Gol No galo E é de Tátolo Mariano ajeitou Tátolo bateu de primeira No cantinho de Paulo Vítor A bola ainda explodiu No pé da trave E foi pra estufar a rede rubro-negra Dátolo Três para o Atlético Um para o Flamengo 36 do segundo tempo No Mineirão enlouquecido Importante é posse de bola Vários jogadores escorregando É posse de bola pro Atlético E olha Escorregando Do Wallace Escanteio Vai lá o Dátolo na cobrança Mariano tá na sobra Leonardo Silva vai pra área Parece que o Mineiro inteiro vai junto Escanteio cobrado Chega Márcio Araújo Agora voltou Dobla Santos Virou na direita pra Mariano Mariano fez o levantamento Passou pelo Tardelli Tardelli fechou No que medida Espirou no ar Gol Gol do Galo E é que Luan Número 27 Leonardo Silva Tardelli Luan Pro fundo da rede do Flamengo Aos 39 minutos O Atlético de novo Transforma o Mineirão Num palco iluminado Das viradas impossíveis Do eu acredito Que continua ecoando No coração Da massa do Galo Nos milhares Aqui no Mineirão E nos milhões Espalhados pelo Brasil inteiro Impressionante Meus amigos Quatro para o Atlético Um pro Flamengo 48 minutos e meio Posso ir embora do Galo Vai lá pra fazer a cobrança O Douglas Santos O Atlético vai escrevendo Mais um capítulo Daqueles impressionantes Da sua história Especialmente da sua história recente Rapida Anderson Darongo E aconteceu de novo O Eu Acredito Venceu De virada Perdendo por 3 a 0 Atlético 4 a 3 O Galo tá na decisão Da Copa do Brasil Um épico do Mineirão